Infelizmente, virou comum nós recebermos notícias ou até vermos formas de maus tratos e abandono dos animais. E não há nada que possa justificar tais atrocidades, mas sempre temos o dever de fazermos aquilo que é certo. Seguindo esse princípio, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Estância Velha, juntamente com a Polícia Civil do município, buscam dar aos animais todos os cuidados necessários. E quem sempre esteve à frente desses trabalhos é o secretário de Meio Ambiente Edenilson Claus, Ele realiza as atividades há cerca de dois anos, quando assumiu o cargo. Eu, quando assumi a secretaria, me assustei um pouco pelo montante de problemas que havia na cidade na questão animal. Eram muitas denúncias relacionadas a filhotes abandonados, pets abandonados. Então, a gente precisava criar na cidade um mecanismo para resolver o problema e não para se adiar a ele. As ações vão desde recolhimento, vacinas e castrações para os animais, até o controle dos pets através de um chip. E tudo sempre com acompanhamento veterinário. O chip é colocado na nuca do pet. No momento que é feita a castração dele, ele já é chipado. Porque já está sedado, fica mais fácil de implantar esse chip. Ele é um chip, hoje, que tem as informações do seu proprietário e do próprio pet. Bom, aqui a gente recebe muitas denúncias de animais que estão abandonados, animais que estão fazendo maus tratos. E eu sempre vou averiguar qual é a situação. Em muitos casos, são animais que se encontram em estado mal de saúde. Então, a gente acaba fazendo medicação na hora, atendendo ele na hora. Alguns proprietários cuidam dele, animais que estão na frente das casas, eles cuidam. E a gente dá um auxílio para eles com medicação e uma orientação. E os animais são tão fofos que devem receber sempre muito amor e carinho. Porém, infelizmente, nem todos pensam assim como eu. E acabam por maltratar ou até mesmo abandonar os bichinhos. Um fato disso é que a Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Civil aqui de Santa Velha recebem cerca de 30 denúncias por semana. E sem contar também aqueles casos que não são denunciados. Segundo a Daniela, qualquer tipo de denúncia pode ser feita tanto na Secretaria de Meio Ambiente, na Prefeitura de Santa Velha, quanto na Polícia Civil. As denúncias podem ser feitas anonimamente. E sempre é fundamental a apresentação de provas concretas, tais como fotos e vídeos, o que comprove o fato. A gente, antes de fazer alguma coisa e pedir o mandado, a gente vai ver a veracidade dessa denúncia. Se confere, então, a gente dá andamento. Se é necessário o mandado, a gente pede o mandado de busca e apreensão. Se não, a gente conversa com a pessoa, vai verificar, a pessoa mostra o animal. E a gente conduz a delegacia. Se a pessoa está, se o proprietário estiver ali, a gente conduz a delegacia, ouve. E a Secretaria do Meio Ambiente, dependendo se for recolhido o animal, fica com o animal, com o depositário fiel, muitas vezes. Ou então, são animais que vão para a adoção. E aí também eles ficam responsáveis por esses animais. E sempre vale lembrar, maus tratos e abandono de animais é crime. Cuide do seu pet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto